Olá pessoal, aqui estou eu mais uma vez para apresentar a live de amanhã, dia 5 às 21h30, para ter como convidado o fotógrafo Luís Filipe Catarino. Luís Filipe Catarino já foi, entre outras coisas, o fotógrafo do antigo Presidente da República Portuguesa Aníbal Cavaco Silva. É atualmente o fotógrafo oficial do Presidente da Câmara de Lisboa, Fernando Medina. E entre outros projetos, outros projetos que ele também tem, vamos conhecer histórias muito boas, mas à semelhança do que tivemos aqui com o Ordon Teixeira, lembram-se, que foi também o fotógrafo do Presidente Jorge Sampaio. Vamos ter aqui também histórias muito boas do Filipe Catarino. Portanto, já sabem, amanhã, não se esqueçam, às 21h30, a hora do Portugal Continental. Já agora, por favor, partilhem, deixem um like, subscrevam o canal se ainda não o fizeram, mas partilhem muito com os vossos amigos e familiares para chegarmos a mais pessoal e terem também acesso a estes conteúdos, ok? Até amanhã! E aí